O presidente da Chevrolet, o Santiago, chamou, aproveitou o dia de ontem, a segunda-feira, última segunda-feira do ano, se engundou e lançou a Braba, né? Do mês, rapaz, que é isso. Como é? Do mês, do mês, do mês, foi mal. Do mês, do mês. E lançou a Braba. Nova Montana chegando em 2023, com o lançamento acontecendo no final do ano, novembro, dezembro, mas confirmando aí o que o grande Fernando Calmon, na sua coluna Alta Roda, tinha falado, que a gente comentava até na resenha, né, Livá? Que a gente não via muito carro em teste aqui no mercado brasileiro, enfim, estava muito estranho ser lançado em 2022. Na verdade, vai ser lançado em 2022, mas chega ao mercado em 2023. vocês estão vendo projeções artísticas do mestre Jonathan Machado do canal Compare Carros. Inclusive, na imagem do Santiago Chamorro, que ele aparece do lado do carro, eu notei, assim, a cabine bem curta. Não sei se aquilo era uma versão cabine estendida ou cabine simples, Zé Liva Sousa, mas a Montana, ela chega pra ser o maior carro da família Onyx, Onyx Plus e Tracker, né, e vem aí pra brigar com Oroque, brigar com Toro, com Estrada, com Saveiro. Vale a pena esperar até 2023, Zé Liva Sousa? Ah, quem compra caminhonete precisa trabalhar, né? Acho que pode comprar um agora, depois se achar bacana, troca, né? Mas esperar é difícil. Difícil, né? Agora, ela tem uma característica diferente das concorrentes. Talvez ela esteja mais para a Oroque do que para uma Toro, né? Já que ela vem da base de um hatch. Isso. E a Toro veio de uma base maior, né? É da base do Compass, né? É da base do Compass, do Renegade, que, se eu não me engano, era a base de uma Alfa na Itália. Sim, sim. É a mesma plataforma que gerou esses carros todos, né? Isso. Que era do Fiat 500... O meu nome daquele? 500 maior? 500 L. Não, não, o 500... É, o 500 L. Primeiro foi o 500 L, depois aqui veio o SUV. Isso. É? Então, era uma plataforma maior e teve uma suspensão traseira muito bem planejada, né? Aí eu não sei o que a GM vai investir a esse ponto aí, de chegar nela aí. Mas a marca tem história em categoria, né? E na categoria... Exatamente. Tem histórico na categoria picape. A Tracker também é outro grande sucesso de vendas da GM, né? Ela é produzida em São Caetano do Sul. A Montana vai ser produzida em São Caetano do Sul. Inclusive, eu falei isso no vídeo que eu fiz ontem, na segunda-feira, né? A gente até iria a São Caetano do Sul produzir um conteúdo sobre a renovação da fábrica, mas como já começou, ou vai começar por esses dias, a produção pré-série da Montana, dos carros de teste, né? Então, essa ida a São Caetano do Sul vai ficar para uma outra data, né? A Tracker, no mês de fevereiro de 2022, né? Desse mês passado, vendeu 3.419 unidades. Edivar, se você tiver aí as vendas parciais da Tracker de março, seria bom a gente mostrar também. E a Montana, a estratégia que a Chevrolet vai usar, vai ser um pouco parecido com o que a Fiat e a Volkswagen... A Jeep tem feito, né? Mês a mês, vai lançar uma novidade aí, vai soltar um spoiler, vai fazer o strip-tease desse carro. Principalmente porque ele não tem nada para canibalizar dentro da marca. Esse carro aqui não compete com a S10, nem é a mais barata, certo? Não, não, não. Tem muita categoria de trabalho e tudo mais. E a S10 só tem diesel, né? É, pode falar a vontade aí desse carro, que não vai atrapalhar as vendas da Chevrolet, certo? E essa história que você falou aí, dá para esperar? Ah, acho que esperar é muito tempo. Mas pode, talvez, alguém que está planejando, não sei, que não tenha o carro, não trabalha hoje, ah, eu estava sonhando em comprar uma caminhonete no próximo ano. E vai ficar de olho nela. Então, a estratégia é boa. E não tem risco. Foi. Fala, Valente. Eu acho assim, quando você... A primeira vez que eu vi esse vídeo, essa semana do Chamorro falando da Montana, o que me veio à cabeça foi quando eles lançaram a S10, lá na década de 90. Para mim, esse projeto é muito aquilo que foi lançado naquela época. Eu acho que ele vai abarcar uma lacuna que hoje você não tem muito ali, que a Orochi não consegue preencher. Que não vai ser uma Toro, não vai ser uma Maverick, não vai ser uma Estrada, nem uma Saveiro. Ela vai estar no meio termo desses carros. Então, assim, e se ela vier, inclusive, com essa questão da cabine simples, e ela vai ser maior, ela vai ser exatamente o que foi a S10 nos anos 90. Que conquistou o mercado, conquistou o público. Então, eu acho que a pegada vai ser essa. Até porque ele vai vir com o motor 1.2 da Premier, hoje a Tracker Premier, lá que até 130 de potência. Então, acho que por aí você já consegue mais ou menos ter uma ideia do tamanho desse carro. Eu acho que não vai ser o tamanho, não vai ser concorrente direto da Toro. Eu acho que vai ficar ali no meio, ter o Orochi, talvez. Mas a Orochi a gente vai ter que ver a força aí, quando for lançada com o motor 1.3, para ver se realmente ela vai ou não conquistar o mercado dessa vez. Mas eu acho que vai ser um carro que vai trazer esse diferencial de tamanho, de exclusividade de cabine simples, de cabine quatro portas, com uma caçamba interessante, custo-benefício interessante. Eu acho que esse vai ser a grande pegada da Montana. Eu acho que a Orochi atende um público específico comercial. Porque o público que compra a Toro tem muito consumidor que nunca botou nada na caçamba. Acha o carro bonito e compra. Cliente Maria Silveira. Se sente seguro, um carro alto, uma caminhonete e tal. Mas a Orochi, infelizmente, o design deixa a desejar. E muito. Você não consegue ver uma posição. E é impressionante, porque o Duster não é um carro feio. Eu não acho o Duster um carro feio. Nem a Orochi. É um carro consumidor. É um estilo mais bruto. Mas a Orochi é impressionante, que você não consegue achar uma posição razoável dela. Não sei o que é que tem nela de estranho, mas deixa a desejar muito. Tem imagens da Orochi aí, flagras dela embarcando no porto, chegando aqui no mercado brasileiro. E tem imagens reveladas hoje, nesta terça. A Orochi vai ser lançada através de live, no dia 12 de abril. A gente vai acompanhar. E depois ele vai soltar aqui um vídeo sobre a Orochi. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com essa luz traseira. Essa luz traseira é muito grande. Eu acho que a luz traseira parece fazer a cabine ficar menor. Sim, sim. Parece que está mais curta, né, Edvardo? Parece que a luz traseira é muito grande para o tamanho da cabine. O que acontece? Da caçamba, a caçamba parece menor. Olha, essa foto aí mais escura, você não percebe tanto isso. A caçamba parece menor. Se der para voltar, volta a foto aí. Aí, vê mesmo, ela come muito da lateral. Mas ficou bonita, hein? Eu gostei. Mas não mudou nada, não. A luz é a mesma. É, só mudou a posição de luz, é. Vai vir com o motor 1.3 turbo, né? Mas esteticamente mudou muito pouco mesmo. Eu acho que se ela colocasse uma luz mais afinada, certo? Feita a touro, ela dava, alargava a caçamba, a impressão de largura, certo? Dava maior size impression, além de alongar o carro. Isso a Montana vai ter. Isso vai ser o diferencial da Montana. Para essa imagem, Senna. Para essa imagem traseira aí. Para aí, por favor. Pronto. Você está vendo aí? Parece ser outro carro. Parece maior. Na traseira lá, essa aí. Não parece maior? Mais alto, inclusive. Parece maior. Mais alto, inclusive. Mais alto, inclusive. Aham, aham. Essa deve ser a versão mais top de linha, né? Com motor turbo e tal. Pois é, a Oroco chegando 12 de abril, lançamento oficial. E nos dias 4, 5 e 6, teremos lançamento da Frontier. Motorização vai marcar presença. Vocês vão acompanhar tudo aqui. Se eu conseguir conexão e dê tudo certo, a gente vai fazer ao vivo. Resenha diretamente do lançamento da Frontier. E, Senna, não sei se você baixou a imagem da Silverado. A informação que eu tenho é que a Silverado vai vir ao mercado brasileiro disputar números aí com a RAM, né? Silverado, ela vende muito nos Estados Unidos. É muito bonita. A gente tem aqui no Brasil importado, né? De forma importada. Mas a Chevrolet já falou, fala nos bastidores que quer trazer a Silverado para o mercado brasileiro, né? E eu acho que a hora é essa, né? Tem até um meme que passa a RAM 2500, a RAM 3500. E embaixo está assim, um cachorrinho dormindo, um cachorrinho dormindo, que seria Silverado, e outro cachorrinho dormindo que seria a F-150. E tem muito Silverado Lover no mercado brasileiro, né? E esse público de... A gente estava até falando dos bastidores, né, Zanini? Que você tem visto muita RAM aí em São Paulo, né? Está vendendo muito. Muita RAM. Olha, se eu fosse a GM, certo? Eu trazia as caminhonetes da marca GMC. Boa. Por quê? Porque é mesmo que você pegasse a RAM e colocasse a marca Fiat nela. A marca não está ali. A Chevrolet no Brasil, na mente do consumidor, já deixou de ser D20 há muito tempo. Ela não está lá em cima, certo? Então, se você traz uma Silverado com a marca Chevrolet, ela vai vender, vai. É um belo carro, um carrão. Tem um impacto, tem a presença. Completo, né? Mas talvez não consiga os 500 e tantos mil reais que a RAM está conseguindo por ser uma marca nova e diferenciada. A RAM não é uma marca de caminhonete, é uma marca de luxo. É isso que eu queria que você comentasse, que eu até estava falando com o Zanini aqui antes de você entrar. O que é que a RAM fez no mercado brasileiro, hein, Edvar? Um carro utilitário virou uma marca de desejo, né? Agregou um valor muito grande. A RAM vende 100 carros no mês e é um sucesso de vendas, certo? Em placa, 100 carros por mês, digamos. Tem marca que em placa 2 mil e o hater aí diz que vai falir. E que é posicionamento de marca, é muito interessante. A RAM se posicionou muito bem. Ela colocou a escassez como uma coisa... Por exemplo, a 1500 é a de entrada, é a que tem menos. Eles trouxeram, lançaram só para fazer firula. Verdade, verdade. A única gasolina, né? Mas sabe o que eu acho que... Mas sabe o que eu acho que... Sando, se tiver... Pode falar, pode falar, Zanini. Pode falar. Não, eu acho que sabe o que impulsionou também essa... Esse sucesso da RAM aqui no Brasil? Eu acho que foi o crescimento da Jeep. Porque a Jeep já é uma marca considerada premium e tal. E aí, quando você vai numa concessionária Jeep, sempre tem uma RAM ali do lado. Sempre tem uma... A RAM sempre... Na época não era nem RAM, né? Era Dodge Ram, né? A Dodge Ram 2.500 sempre foi um sonho de consumo para quem curtia a pegada picape e tal, né? Aquela... Era a maior picape. Quando eu cobri muitos ralês do sertão, né? Várias competições e... E sempre o carro que se destacava eram as Dodge Ram, as Silverado. Não competindo, mas nos carros de apoio. E aí, essa... Essa continuidade, depois que dividiu com a RAM 2.500, né? E agora com a 1.500 e a 3.500. Que eu pensava, viu, Edvard? Que a diferença era muito grande, mas você até confunde. É por isso até que... Vocês estão vendo imagem da 3.500 aí. É por isso até que... Qual foi a estratégia no lançamento da 3.500? A lista de espera da 2.500 está gigante. Então, o comercial da RAM entrou em contato com quem está na lista de espera e ofereceu. Ah, vamos chegar... Vai ter agora a pronta entrega, né? Vai chegar agora a 3.500. Você quer o carro? É 100 mil só a mais. E pronto. Pois é. E aí, 1.109 unidades foram vendidas no lançamento, né? Exatamente. Desse carro aí. Que absurdo. Absurdo. 1.129, né? A top é essa aí. De caminhonetes, principalmente. Mas quase como para o mercado de automóveis como um todo. Quase como o iPhone está no mercado de smartphones. Certo? Porque os iPhones custam absurdamente mais caros. Que hoje em dia não entregam... Não é valor. Valor ele tem muito, porque ele vende. Não entrega... Prática. O dia a dia, você usar o aparelho. Ela é muito similar. O Android evoluiu muito e está muito próximo. Certo? Mas o que acontece? É exclusividade. É a escassez. É o status. Tem um monte de coisa agregada. Oi, Edmar. Estava falando para o Freire, nos bastidores aqui, que eu estava num parque nesse final de semana aqui em Jundiaí. Chegou uma RAM preta. No estacionamento, todo mundo que estava ali. Todos os pais com as crianças. pararam para ver esse carro. Porque, além do tamanho dele, é um carro que você não vê muito na rua. Então, é tudo isso que você está falando aí. É o status. É a beleza do carro. É o tamanho. Se eu não me engano, nem a 2.500. Podem andar no centro de São Paulo, né? De dia, né? Não sei. Ele parece um caminhão. Ela está na realização de caminhão. Caminhão não pode andar em certas áreas de São Paulo, não. Durante o dia. São Paulo capital. Isso. Talvez entre no rodízio. É, talvez entre no rodízio. Não, não é no rodízio, não. É diferente. Rodízio sempre comprado para qualquer carro. Pela placa. Estou falando pela categoria de veículo de carga. É, tem cidades que têm limite de tamanho, né? Isso. Durante o dia não pode rodar caminhão que não tenha uma autorização especial para fazer uma entrega X. Ó. Aproveitando aqui o que a gente vem falando, olha só a pergunta aqui que eu vou responder. no quem foi que falou. Gustavson, não sei qual é a informação que você tem, mas está totalmente errada. Não, nessa não. Quem foi que falou aqui sobre a Toro? Foi ele mesmo. Foi ele? Tem uma pergunta. Freire, porque... A Toro caiu tanto esse mês, é isso? Olha só. A Toro, no mês de fevereiro, vendeu 3.178 unidades. Nesse mês, já bateu 3.844. Vai chegar aos 4 mil carros, com certeza. Um crescimento de 37%. Pelo contrário, não está crescendo. E informação que eu tenho, com o Renegade não ter mais o motor diesel, está tendo muito mais oferta da Toro Ranch, da Toro Ultra, da Volcano Diesel, então das versões diesel, da Toro e do Compass, tem aparecido mais aí no mercado. Gustavson, quem falou para você ou a impressão que você teve aí, não bate não, viu? A Toro continua vendendo muito. Toro e Strada. Pois é, a 3.500 é um absurdo esse carro que tem de tecnologia, tamanho, de força. Meu amigo, eu fiz um teste, vocês vão ver no vídeo aí, que a gente está editando. A gente puxou um trailer de 8 toneladas, ele puxa até 9 toneladas. Eu tenho um poder de reboque aí da Ram 3.500. É impressionante. E a turma do Centro-Oeste, do Sul, Sudeste, a turma aí do Agro, está se diferenciando com a marca Ram. Edivar sempre fala isso nas resenhas, nos negócios automotivos e nas nossas conversas. A Ram conseguiu mostrar o seu valor ao mercado, não é, Edivar? É um trabalho de marketing muito bem feito. Agora, os números de vendas da Ram, certo? São humildes, digamos assim, certo? Ela vende muito pouco, ela disponibiliza muito pouco o carro no mercado, ela quer viver nessa escassez mesmo, para talvez, daqui a um tempo, tenha um produto mais acessível, digamos assim. vai ter, né? Uma Ram 1.200, concorrente, e Ranger S10, e Hilux. Vai ter. Aí, esse peso todo da marca seja transferido para esse modelo mais acessível, e com mais competidores, e com mais volume de vendas, e de lanche no mercado aí, com uma boa margem também, né? Exatamente. E aproveitando esse grande gol que você fez aí, com essa informação, a rede Ram, né? CJRM, né? As concessionárias que vendem Jeep, CJDR, as concessionárias estão crescendo, a Ram também está crescendo, a nomeação dessas marcas, e a Big Toro, a Ram 1.200, que chega, vai chegar em breve ao mercado, a Ram 1.200, ela vai, vamos ver como vai se comportar o mercado, como a Edivar está dizendo aí. Será que a Ram vai conseguir passar para ela todo esse valor, e como é que vai ser esse posicionamento? Vai ser interessante. E vai ser um carro de volume, com certeza. Vai ser um carro de volume. É isso aí. Por enquanto, não tem garagem nos grandes centros urbanos para esse tipo de carro. E nem no shopping, né? Ele não tem um Edivar rodando de 1.500 aí em BH, ele passou sufoco, imagine com a 3.500. Esse que eu vi, ele estava num parque aberto, tudo aí cabia. Pergunta boa. Não tem um carro de carro desse na cidade grande, não tem. Tem não, tem não, tem não. Tem que morar no interior, não tem condições não. Meu amigo Gilberto Moreira aí, grande, obrigado aí pela pergunta. Excelente pergunta. A Toyota, segundo informações, estuda sim trazer a Tundra para o mercado brasileiro, né? Mas, todavia, entretanto, e contudo, os japoneses pensam muito e são muito pragmáticos para tomar uma decisão. Então, tenha calma, que não é assim, ah, vamos trazer, vai vir, mês e tal, não. Se vier, é todo um processo, um estudo, uma validação, enfim, vai demorar um pouquinho. Ô, Freire, só uma pergunta que me falhou aqui agora. A RAN vem de onde? Do México? Estados Unidos. Estados Unidos? A RAN é americana. Americana, Estados Unidos. Todas. Freire, manda aí um abração para o Edivar e para o Zanini. Fala pouco demais na live. Está dizendo que o Zanini está falando pouco na live. Gustavson, é seu fã aí, pronto. Zanini vai ter agora um tempo livre para falar o que ele quiser, Zanini. A resenha é sua. Deixa eu interromper mais uma vez para me desculpar, porque eu acho que eu interrompi ele umas três vezes essa noite. Não, eu acho que aqui é um complemento do outro, por isso que dá certo. É verdade. É verdade. E também, não quero nem me comparar ao Edivar. O Edivar é do mercado automobilístico há tanto tempo. Eu sou um jornalista que gosta de carro. Então, assim, eu falo sempre aqui para o Freire, para o Edivar, que eu sou palpiteiro. Mas eu digo uma coisa, você gosta e entende de carro, de carro, de produto carro, mais do que eu. Olha aí. Eu não sou um aficionado por carro, eu sou um aficionado pelo negócio carro. Exato. Por isso que dá certo a resenha, Freire, né? Certeza, pô. Legal. É isso que é a dinâmica aqui da nossa brincadeira. Quem levou falta hoje? Paulo Cruz, Alexandre E. E sua cortina e o grande Ricardo Nunes Birão, tá? Que não para de dar cursos off-road. Graças a Deus. Birão, aquele abraço você está devendo aqui na resenha e também nos nossos vídeos. Só lembrando, meus amigos, só para a gente falar, quinta-feira, quinta elétrica, vai ter um debate interessantíssimo com o mestre Edmilson Santana. Vamos falar sobre a reparabilidade e a manutenção dos carros elétricos e eletrificados. O grande Edmilson Santana vai estar aqui. A gente está agendando uma entrevista com os desenvolvedores, né? A turma aí da executiva dessa nova montadora para o mercado brasileiro, sendo produzido, um novo carro sendo produzido aqui no Recife, ou, desculpe, em Pernambuco, a marca NBR. A gente está programando aí, se der tudo certo, a gente vai fazer uma entrevista. E estamos programando também essa entrevista com a cúpula da BYD para a gente falar do mercado brasileiro, o que é que a BYD tem de novidades para o mercado, como é que está esse crescimento. Vai ter lançamento do Sedan, né? Da BYD agora em abril. A BYD que está crescendo não só no mercado brasileiro como na América do Sul inteira. Fala, Divaldo. E olha, a Baby Sande, que é a marca de automóvulos que tem mais tecnologia de eletrificação do mundo, a Baby Sande tem mais know-how do que a própria Tesla. E você sempre falava dessa marca aqui? Sempre falava. O que a Tesla tem muito forte é o sistema de pilotagem autônoma, o sistema de recarga nos postos, as baterias que no Estados Unidos, por exemplo, você recarrega impostos na estrada que são recarregados para a energia solar pela Tesla. Apesar de que a Tesla cobra por essa energia, não dá de graça não. É igual a... Exatamente. É um próximo passo da eletrificação. Uma coisa interessante da Tesla, no mercado americano, principalmente, que a legislação permite, ele não tem concessionária. Todas as lojas são próprias, da própria Tesla. São todos faturamento direto. Mas a Baby Sande, ela tem muita evolução de tecnologia de eletrificação em vários itens pequenos do sistema como um todo. Baterias, né? No Brasil, ela já está presente há vários anos. Fabrica ônibus elétricos, desenvolve baterias, motorização, caminhões, inclusive, já vende para frotistas uma van elétrica. A Baby Sande é muito forte, apesar de não ser uma fábrica tão grande. Ela não é na China tão grande quanto a Great Wall. Exatamente. São duas marcas que vão crescer muito no mercado brasileiro. Olho nelas, hein? Great Wall, GWM e também a Baby Sande. Aproveitando, Edivar, você mandou uma notícia aí, inclusive, nem o meu amigo André Marinho estava sabendo, a Great Wall Motors negociando uma possível fábrica, no Ceará, né? É, está falando isso aí, mas eu andei procurando mais e ninguém me falou nada mais, não. Só que ela dá aquele notícia mesmo. A André também não estava sabendo nada. Se é uma coruja aí. Pode ser. Ele fala de adquirir a fábrica da Troller, né? Aham. A Great Wall é muito agressiva. Nos últimos três anos, há três anos atrás, ela tinha duas marcas, que era a Aval, que é a marca do SUV mainstream dela, e a Great Wall, que é a marca das caminhonetes. Pó é, né? Agora ela tem seis marcas, ela saiu desmembrando. Segundo me disseram, ela segue o padrão de organizar marcas da Volkswagen. Sim. Então, agora ela tem a Aval, que vai ser a primeira a ser fabricada no Brasil, que vai ter os produtos vendidos, são os SUVs, certo? Tem a Poer, que também vai estar no Brasil, que é a marca de caminhonete, que eu andei verificando em fevereiro, foi a caminhonete mais vendida do Chile. Lembrando que o Chile é um mercado aberto, todo mundo pode vender lá, importar à vontade. O Chile, eu acho que o país do mundo tem mais marca de veículo diferente à venda. Os chineses nadam de braçada lá. Aí ele desmembrou também da Great Wall a Hora, que é uma marca de elétricos, que tem aquele Fusca grande, novo, que lançaram aí agora, certo? Aí eles fizeram uma marca de SUV de luxo, que tem o nome ocidental do dono da empresa, que chama Wei, que é um SUV bem soft, eles querem ser uma Audi Porsche, assim, mais ou menos, essa Wei. E, por último, a Tank, que era um modelo da Aval, era o Aval Tank, que agora é uma marca, que se espelha claramente na Jeep. Muito. Aqui no Brasil, segundo dizem, ele vai ter Aval, Tank, Poe, e, em um segundo momento, a Hora. Vamos aguardar e vamos continuar de olho nisso tudo. Meu amigo Ediva Sousa, muito obrigado mais uma vez. Sempre importante os seus comentários e as suas polêmicas. Tamo junto. Sexta-feira tem negócio automotivo, né? Isso aí. Marcelo Zanini, fale agora dez minutos aí para Gustavson ficar feliz. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Você sabe, a repercussão é impressionante, né? Todo mundo, você acha que não, mas a gente, as pessoas às vezes passam por aqui, vem a gente falar uma abobrinha aqui, outra ali, depois comenta, escreve, fala, ó, que legal, gostei, olha lá seu amigo, não sei o quê. Então, assim, valeu pela audiência, obrigado, valeu mais uma vez aí para uma bela resenha que nem essa, um abração, boa semana aí para todo mundo, valeu. Boa semana, sigam o homem no Instagram, arroba Marcelo Zanini oficial, Zeus RTM é o Instagram de Ediva Sousa, que é o rei do LinkedIn também, você procura por ele lá, que você vai falar diretamente com o homem. Tamo junto, meu povo, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de sempre, tem vídeos novos todos os dias aqui no canal Motores e Ação, aproveita para conferir também e comentar no nosso site motoreseação.com segue o Freire Neto e o arroba motoreseação no Instagram, se você curtiu a resenha, ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações no sininho, confira se sua inscrição está ativa, tá? e para você sempre receber aí as novidades aqui nos novos vídeos, estamos juntos, quinta-feira, quinta elétrica, tem vários vídeos sendo editados para entrar no ar também, sexta, negócios automotivos e tamo junto, valeu, aquele abraço, senta a boa e até a próxima. tchau, 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 tchau.